Feminino no Vôlei Master 2015 em Saquarema, é a festa do pódio, minha gente, olha aí O senhor Sérgio Paria, presidente da Federação de Vôleibol do Distrito Federal, entregando a premiação Olha aí, que coisa bacana, a animação das mineiras no pódio Agora a capitã, a capitã vai receber o troféu, olha aí, a capitã, um passo avante, a capitã Olha aí, levanta o troféu, mostra a medalha, é festa Grande campeã, 45 mais feminino, Mix Alexandre Vôlei BH Agora a foto histórica, vamos lá gente, dá um sorriso, mostra a medalha, mostra o troféu Que coisa linda, olha aí Sensacional premiação do Vôlei Master 2015, Mix Alexandre Vôlei BH, grande campeã Parabéns, aí o locutor oficial aqui, anunciando nos nossos microfones também A premiação, agora vem o masculino Chamando a equipe Castelo Master, vice campeã do 35 mais masculino para receber a premiação Vamos lá, Castelo Master primeiro, vamos lá Equipe Castelo Master, um passo avante, vamos lá Equipe Castelo Master, por gentileza Todo mundo junto aí, Castelo Master, por favor Vamos fazer a fila primeiro, depois entrar um a um, por gentileza Primeira fila, ok, isso aí Castelo Master, um jogaço aqui contra o MVP Sia, alto nível de vôleibol, uma salva de palmas para a equipe Castelo Master Os vice campeões da categoria 35 mais masculino Recebendo a premiação do senhor Sérgio Faria, presidente da federação de vôleibol do Distrito Federal É a premiação do vôlei Master 2015 Equipe Castelo Master Recebendo a premiação de segundo lugar No Vôlei Master 2015 Categoria 35 mais masculino Obrigado 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 Olha aí galera, agora vai entregar então O senhor Sérgio Faria O troféu ao capitão Passa avante o capitão da equipe por favor Capitão da equipe por favor Olha aí ó, senhor Sérgio Faria entrega o troféu É festa, levanta o troféu, mostra a medalha Castelo Master Vice-campeões, 35 mais Masculino A festa do pódio Os cariocas Fazendo a festa aqui Valeu Valeu então a equipe Castelo Master, parabéns pelo vice-campeonato este ano aqui em Saquarema no Vôlei Master 2015 Agora a equipe MVP Sia, um passo avante, os campeões da categoria 35 mais masculino Vamos lá, MVP Sia, vamos lá Chega mais Do Belém do Pará Olha aí os paraíses Fazendo a festa no Rio A festa do Rio é do Pará galera É a festa do Pará no Rio Eles não conseguem se conter, alegria demais Olha aí Sensacional MVP Sia do Pará Da capital Belém, direto para Rio de Janeiro em Saquarema galera Para fazer a festa no Rio MVP Sia, campeão categoria 35 mais masculino É festa Uma campanha impecável Invictos É minha gente Tem que respeitar Uma campanha impecável Só perderam 1-7 Só perderam 1-7 Não perderam nenhum jogo São os legítimos campeões da categoria 35 mais masculino Faz barulho aí para o MVP Sia É campeão É campeão É campeão É campeão Sensacional Dos paraíses fazendo a festa no Rio de Janeiro Belém do Pará Direto para Saquarema Vai voltar com a medalha de ouro no peito A única medalha que o jogador de fôlego gosta de levar é essa De ouro no peito Treinador agora recebendo também a medalha Pô, o treinador é maior que todo mundo E mandaram um abraço aí para o Playmobil da DM Vem seque aqui aí, mas tudo bem Mandei um abraço Olha aí, agora o troféu O capitão Um passo avante O capitão Olha aí, o capitão O troféu O senhor Sérgio Faria Entregando o capitão Levanta o troféu Mostra a medalha Faz barulho O MVP Sia O MVP Sia A festa paraense no Rio de Janeiro O Saquarema Muito bem galera, então com a premiação Com essa solenidade a gente vai fechando Os trabalhos aqui No Rio de Janeiro, boa viagem O pessoal de Pará Boa viagem a moçada toda que está retornando Pra gente também que vai pegar a estrada Daqui a pouquinho, desmontar aqui Nossos equipamentos Vamos mostrar aqui a galera trabalhando Por favor Celcinho A equipe montada aqui em cima Vamos ver se dá pra mostrar ali um pouquinho Celcinho virando a câmera ali Que estava sendo utilizada Pro trabalho Tá aqui a moçada Lá no fundo lá, o Paulo Bis Dá tchau aí Paulão Aqui o Tarran, ele não para de falar O Tarran não para de falar, não dá pra mostrar o Tarran lá Aqui o Guilherme Nossa Guilherme, vem pra cá Celcinho Dá uma chegada aqui Trava essa câmera aí Chega pra cá também A equipe incansável Que trabalhou aqui Sem contar o Thiago Que tá lá tirando fotografias Mostrar essa moçada Aqui tá meio bagunçada Porque a gente já tava desmontando Os trem pra ir embora Pra pegar a estrada Aí a chuva parou Melhorou Tá aqui o nosso Celcinho também Valeu moçada Então com essa imagem aqui Da equipe que trabalhou Incansavelmente Até com 10 jogos por dia No CBS Deu 17 horas de transmissão A moçada aqui não Não para não Valeu Muito obrigado aí pra você Que acompanhou as transmissões Pra você da CBV A diretoria da CBV A você amigo internauta Que participou ativamente Através do WhatsApp Hoje a gente tramitiu lá de baixo Não deu pra usar o WhatsApp Eu agradeço da minha parte Em nome do Jandrei Vicentim Em nome do Thiago Paes Que está aqui também Que também compõe a equipe O Jandrei tá no departamento médico Não pôde estar aqui com a gente Mas em nome dessa rapaziada toda aqui A gente fica muito feliz Por ter tido a sua companhia Até a próxima moçada Valeu Tchau